Fórmula um, na madrugada de hoje para amanhã, serão realizados os treinos oficiais para o GP da Coreia do Sul, circuito será utilizado pela primeira vez na atual temporada, a prova vai acontecer às três da madrugada de sábado para o domingo. Basquete, pelo campeonato paulista masculino, Aradaquara recebeu ontem à noite no gigantão, a representação do São José, atual campeão paulista, e acabou vencendo na prorrogação, em jogo emocionante, cento e onze a cento e cinco, estava terminando a partida, noventa e um e a oitenta e oito para os visitantes, no último segundo, já com o cronômetro praticamente zerado, Jeff Sobral empatou o jogo, uma sexta de três, e na prorrogação, Aradaquara acabou conhecendo a sua primeira vitória na atual fase, embolando todo o campeonato. Futebol, nas homenagens que serão prestados a pele a domingo pelo seu aniversário, o jogador Neymar vai atuar com a camisa setenta do Santos, contra o Prudente, partida que era a transmissão de Osney Montanari pela Morada, a partir de seis e meia da tarde de domingo. Pela Copa Sul-Americana, o Havaí recebeu ontem o Emelec do Equador e venceu de virada, três gols a um, resultado que classificou a equipe de Santa Catarina. Nas quartas de final teremos agora dois confrontos brasileiros, o Havaí enfrenta o Goiás e o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro. Elenco da Ferroviária estará de folga até o dia treze de novembro, quando irá ocorrer a representação, visando a temporada do ano que vem. A comissão técnica liderada pelo treinador João Martins deve renovar contrato e começar a montar o time para a série A dois do próximo ano. Por falar na série A dois, a Federação Paulista de Futebol mudou o regulamento e definiu ontem como será o campeonato. Ele começa dia quinze de janeiro, vai terminar no dia quinze de maio e vai ter dois grupos com dez times em cada divididos por região, em jogos de turno e retorno entre as equipes da mesma chave. Os quatro melhores classificados avançam a segunda fase. Os dois melhores de cada grupo sobem para a série A um do ano de mil novecentos e doze, de dois mil e doze, digo. Os clubes são divididos em duas chaves. Atenção, no grupo um estarão Ferroviária, União São João, Catando Vence, Rio Preto, América, Marília, Rio Claro, Sertãozinho, Monte Azul e Comercial. No grupo dois, São Bento de Sorocaba, Atlético Sorocaba, Guarani, Red Bull, Pão de Açúcar, Rio Branco, Quinze Piracicaba, São José, União Barbarense e Palmeiras B, a maioria clubes tradicionais do nosso do nosso futebol. Como novidade, a presença do comercial. O time de Ribeirão Preto vai ocupar o lugar do Votorate que desistiu da competição. É o chamado contrato de aluguel no futebol. Resta saber como reagirão o Oswaldo Cruz, décimo sétimo colocado deste ano que foi rebaixado e a Penaporense que ficou em quinto lugar no último certame da três acima, portanto, do comercial. São as pataquadas do futebol brasileiro. Daqui a pouco, toda rodada no final de semana.